Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma sacada quântica com um tema muito especial, como sempre, tá? E lembrando que você pode nos acompanhar no podcast e lembrando também que você deixa aí o seu comentário depois da sacada para a gente saber das suas impressões sobre esse conteúdo que a gente está apresentando, ok? Então vamos lá para mais uma sacada. A sacada de hoje é a seguinte. Nós aprendemos e evoluímos pelo exemplo dos que nos rodeiam. O meio em que vivemos molda o nosso ser. Torne-se uma pessoa melhor a cada dia, qualifica a sua vibração e contribua para mudar o mundo em torno de você. Olha gente, não faz muito tempo que os cientistas italianos descobriram a existência do que eles chamam de neurônios espelho. O que são neurônios espelhos? São células nervosas do nosso cérebro que se conectam, se conectam à realidade que permeia o ambiente em torno da pessoa. O que é que acontece? Você imagina que você está num ambiente com pessoas extremamente positivas, extremamente empreendedoras, aquelas pessoas com capacidade de olhar para soluções ao invés de problemas. Então é como se você se contaminasse com aquele ambiente. O que acontece é que aquelas pessoas vão estar emitindo um padrão de ondas eletromagnéticas e você como também é uma antena tanto emissora de ondas eletromagnéticas a partir dos seus pensamentos e sentimentos, você também recebe essas informações. Você é uma antena receptora e emissora. Então o seu cérebro entra na mesma frequência daquele ambiente que você está vivendo. O que faz com que você passe a ter esse tipo de comportamento também. Ou seja, por isso a importância, inclusive gravei um vídeo que fala sobre diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Então é exatamente esse ditado popular que tem tudo a ver, a ciência está comprovando, que é exatamente esse ambiente externo e o ambiente interno. Ou seja, não são só as companhias externas que vão modelar o seu cérebro e a sua personalidade e a expressão da sua realidade pessoal. À medida que você tem consciência disso, você cuida do que você fala, você cuida do que você pensa, você cuida do que você sente, você cuida do ambiente, qualifica o ambiente da sua convivência. Um livro que você lê é um ambiente também. É uma convivência com alguém quando você está lendo um livro, assistindo um filme. Então o que está acontecendo? Você está modelando o seu cérebro, você está criando as condições para que o seu estado vibracional predominante seja mais apurado. E quanto mais você está vibrando em uma frequência harmônica, interiorizando coisas boas, isso significa que é assim que o mundo vai começar a responder para você. É assim que o seu olhar, a sua percepção do mundo vai se transformando à medida que você se qualifica interiormente. É assim. A ciência está deixando isso muito claro. Ou seja, nós somos artesãos, artesãs do nosso próprio destino. Então é esse o convite que eu faço para você, que você procure qualificar as suas companhias internas, ou seja, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as companhias externas, para que você possa estimular o seu cérebro no que ele tem de melhor. Porque o seu cérebro é uma teia, são 100 bilhões de neurônios, e ele está aí aberto para se conectar àquilo que você direcionar. Tá bom? Então observe o que você está fazendo no dia a dia para qualificar a sua vida. Procure se expressar da melhor forma possível, ter as melhores companhias para que o seu mundo mude interiormente e o mundo de fora responda a essa sua vibração. Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida, nos acompanhe também no podcast, em áudio, tá? E você poderá também acompanhar aí, que você vai saber as instruções para receber o livrinho, com todas essas frases, com todas essas reflexões, para que você possa ter essa companhia no seu dia a dia também. Um grande abraço e amanhã nos vemos para mais uma Sacada Quântica. Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço.